No Vale do Jequitionha, o garupa de uma moto de 17 anos, né, ele morreu depois de uma batida contra um mourão de cerca em ponto dos volantes. Olha como que a moto ficou lá. Já o condutor do veículo de 15 está internado em estado grave. Chama atenção, a gente lamenta aí a morte e o ferimento grave, mas chama atenção aí a presença de duas pessoas que hipoteticamente não deveriam estar na condução de um veículo, né. O carona, tudo bem. Agora, o piloto, idade de 15 anos, quem vai contar sobre isso é o Fantônio Peço. É justamente, Nicometes, por que dois adolescentes estavam em uma moto? Por que o adolescente de 15 anos estava na direção dessa moto? E isso porque, segundo informações do boletim de ocorrência, ele pegou o veículo que é do pai dele sem autorização. Ele pegou o veículo sem autorização do dono. E aí, eles estavam no encontro de amigos, em dado momento, resolveram voltar para casa. E o adolescente pegou esse veículo sem autorização e fez o deslocamento pela estrada vicinal. Esse acidente aconteceu na comunidade de Virgens das Graças, Virgem das Graças. E o motorista disse que perdeu o controle direcional do veículo e bateu a moto contra o mourão. O passageiro morreu no local. O adolescente de 15 anos, que dirigia, ainda conseguiu ser socorrido com vida. Ele teve tempo de contar essa história para as pessoas, as equipes de socorro. E aí fica aquela recomendação que os adolescentes, que as pessoas tenham esse critério. Que não dirijam se não foram habilitados. Que os adolescentes não peguem o veículo. E há uma informação, Nicometes, que nem o capacete de proteção eles utilizavam. Essas são as informações que constam no relatório da polícia. Então, uma situação bem mais grave. Às vezes as pessoas acham que tem o cotidiano, né? Tem aquela situação de dirigir e a gente não se preocupa com a segurança. Essa que é a verdade. E aí o acidente acontece. É, não se preocupa com a segurança e não se preocupa, sobretudo, com as normas da lei, né, Fontana? Existe um Código de Trânsito Brasileiro que está em vigência, né? É, que a pessoa para se habilitar, para conduzir um veículo tem que ser habilitado. E esse processo de habilitação inclui uma coisa que a gente chama, é frequentar um centro de formação de condutores, CFC. Onde a pessoa aprende a legislação, aprende primeiros socorros, direção defensiva, né? E outros cuidados mais. Depois vai lá, presta um exame prático, depois do treinamento. E uma banca, né, que é legitimada para dizer está apto, ou seja, habilitado ou não. Então, ainda tem um comecinho, que é uma permissão, né, que dura um ano. Depois disso, não se envolvendo em nenhum empreveiro, tem habilitação definitiva. Mesmo assim, periodicamente, a gente passa por exames para constatar nível de, como fala, visibilidade, que é exame de vista, né, nível psicológico e por aí vai, né? É, pessoa com 15 anos não tem nenhuma condição, né, não tem destreza, né? E paga com a própria vida, né, Fantoni, infelizmente. Nesse caso, quem morreu foi o garupa de 17 anos, né? Obrigado, Fantoni Peço, daqui a pouquinho você volta aqui no BG.